Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uns exercícios super fáceis e bem rapidinhos de core que uma pessoa muito especial trouxe pra vocês. O Fernando, que é um dos professores aqui da nossa comunidade, traz um treino super simples, super prático pra gente poder fortalecer essa região do corpo, manter o abdômen tonificado, a musculatura da coluna forte e o nosso corpo super funcional pra gente poder fazer todos os exercícios que a gente quiser. Então, vamos nessa? Mas se você ainda não conhece o meu canal do YouTube, esse é o canal do Suando na Sala. Meu nome é Paula Bertacchini e eu convido você a se inscrever nesse canal e conferir todos os treinos que a gente coloca aqui todas as semanas e as dicas de atividade física e estilo de vida que a gente traz aqui pra vocês. Então, vamos nessa? Vamos pro nosso treino core. Olá! Vou passar um pouquinho pra vocês de uma série bem boazinha de abdômen, preciso fazer em qualquer lugar que vocês estiverem, rapidinho, só pegar um colchonete e vamos começar aqui comigo. A gente vai começar de quatro apoios, tá? Fim, abre bem os dedos das mãos e a gente vai tirar os joelhos, tá? Solta o chão, chega os pés mais pra trás, aí não vai mais pra frente. E só de levantar os joelhos do chão, a gente já vai ativar o core. E o coreã do baixo ventre, inspire, solta o ar. E quando soltar o ar, recolhe mais ainda o baixo ventre e vai sustentando aqui. Nessa respiração, inspirando e soltando o ar. E cada vez que solta o ar, recolhe mais ainda a barriga. Vai mais ou menos mais cinco vezes essa respiração. Soltando todo o ar. Aí vai descendo devagar os dois joelhos do chão e deita de barriga pra cima. Deitou de barriga pra cima. A gente vai subir agora com os pés em borboleta. A gente vai subir tocando no pé. Subiu, tocou no pé. Um. Dois. Inspira descendo devagar, solta todo o ar subindo. A gente vai subir agora com os dois joelhos do chão e deita de barriga pra cima. A gente vai subir agora com os dois joelhos do chão e deita de barriga pra cima. E aí O último abdômen. O fazer 20 também, de 15 a 20 vezes. Sente o seu abdômen fadigando Aí, massageia um pouquinho E já vai direto dando continuidade, tá? Eu vou fazer com vocês hoje duas vezes direto Mas vocês podem fazer três, quatro, até cinco vezes seguidas Dependendo do condicionamento de vocês Aí voltou para o primeiro exercício São três exercícios Chega a mão mais para frente, o joelho mais para trás E tira o joelho Só tira só o joelho Fica com o joelho um pouco dobrado Mas sempre está com o costado no chão Próximo do chão Mas não encostando no chão E faz a sua respiração soltando todo o ar Recolhendo o máximo possível a liga Tenta fazer umas cinco respirações completas E a respiração soltando todo o ar Vou mostrar o que é muito importante E a reação Vai ser uma espiração soltando todo o ar E você pode fazer uma espiração soltando todo o ar Sendo mais alto, ativa mais o transverso do abdômen, fortalece mais o nosso músculo. E agora aqui, solta todo o ar subindo, inspira descendo. Quando vocês começarem a respirar mais alto, soltando todo o ar, o abdômen vai sentir muito mais. Vai confiar muito mais a musculatura do transverso do abdômen. E aí 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 Tchau, tchau. Aí, massagem é doido, hein? E se você quiser fazer mais, continua. Tá bom? Depende do condicionamento físico de cada um. E aí, gostaram do treino? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, compartilha esse treino para quem vocês acham que precisa desse treino. Pode deixar salvo aí para você para fazer quantas vezes você quiser. E se você ainda não se inscreveu, aproveita e inscreva-se agora. E não deixe de conferir todos os vídeos aqui do nosso canal do YouTube. Tá certo? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.